Oi gente, bora arrumar meu quarto Eu tava aqui fazendo algumas coisas, né, e não vou fazer mais, vou limpar tudo Vou limpar tudo, que já tá ficando uma bagunça, então vamos começar Aqui é um restinho de creme que eu não consegui tirar do pote, então vai Colocar um pouco de água, derramo algumas coisinhas no chão, mas não tem problema Porque o barro já passa bom Jogar fora, jogar fora, jogar fora, jogar fora, jogar fora A tampa da garrafinha, jogar fora Eu tava vendo a Luluca, a Luluca em termos assim, ó Construindo a casita do filme Encanto, casinha de papelão E casa de papelão, barra Luluca Pra quem não assistiu, tô falando já pra vocês lá e pesquisar A gente põe só um pouquinho de álcool aqui, pra limpar o CD, que tá meio sujinho Primeiro a gente limpa Continua a minha mamãe, bosta, tá? Mas melhorou só um pouquinho Gente, eu vou começar a varrer Só não reparem minha cabelinha Sim, gente, hoje mesmo eu vou pedir minha amiga pra ajudar a hidratar meu cabelo Porque eu passei um creme pra... Gente, é isso Mas eu vou lavar, gente Só... Só... Isso daqui, ó Isso, por que só isso? Porque isso tá sujo Essa parte aqui tá suja e aí a gente ama Eu vou ficar feio, eu vou me desagradão Eu vou lá preparar também a misturinha pra colar aqui no chão Gente, gente, já preparei a misturinha que tá aqui dentro do bote E o pano também tá lindo E agora a gente termina de tirar as coisas do chão O som que eu uso aqui Que tá fazendo aqui no meu quarto, mamãe Tudo bem Bate o chinelo Meu chinelo Pega a vassourita Começa lá Enquanto isso, eu já vou pôr uma música de novo No YouTube Sim Eu estou usando um pequeno computador Vou usar um mesmo Músicas do Chiqui-Tac Músicas do Chiqui-Tac Músicas do Chiqui-Tac Ó, o Chiqui-Tac Não sei Músicas do Chiqui-Tac Músicas do Chiqui-Tac Se eu for Tu tem um toque que me deixa louco O Deus, o Deus, o Deus E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É por que tu senta com farinha de neném É por que tu senta com farinha de neném Sabe por que que tu me tem É por que tu senta com farinha de neném Aprovisei com a fita E a gente continua a farinha Ainda continua a farinha Ainda continua a farinha Tá bem triste pra não soltar de novo Tá meio solto mais Gente, o treino quer ficar Meu Deus E a gente continua a farinha de novo Acho que é muito bruto Agora Deixa eu fazer mais uma Só para se não esqueça O balde e o pano Gente, eu esqueci a pá E depois eu pego Que agora eu não faço nada Agora a gente também sobe a vassoura Para a gente poder passar o pano A gente pode 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 passar o pano Eu tenho que passar o pano E eu tenho que sair Fale com sucesso Eu até te quero morrer Mas meu corpo que é perto Se eu vivo, sem o fogo Tu tem outro alguém que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me der É porque tu senta com farinha de neném É porque tu senta com farinha de neném Eu e a voz e eu Sabe por que que tu me der É porque tu senta com farinha de neném É porque tu senta com farinha de neném Eu e a voz e o Aquele jeito Eu e a voz e da cachoeira Eu e a voz e do rato Amor do meu Eu tô gravando, cara Eu tô gravando, cara Eu tô gravando, cara Gente, acho que eu tô usando o reciclador, mas sim, eu tenho o YouTube, é o YouTube, eu acho que é, mas eu tenho ele e como eu sou no YouTube. E aí, faça essa batata pra cá, aí são outros 500. Beats, a conta digital que você sempre ganha. E aí, faça essa batata pra cá, aí são outros 500. Beats, a conta digital que você sempre ganha. E aí, faça essa batata, aí são outros 500. Beats, a conta digital que você sempre ganha. E aí, faça essa batata, aí são outros 500. Beats, a conta digital que você sempre ganha. E aí, faça essa batata, aí são outros 500. Beats, a conta digital que você sempre ganha. E aí, faça essa batata, aí são outros 500. Beats, a conta digital que você sempre ganha. E aí, faça essa batata, aí são outros 500. Beats, a conta digital que você sempre ganha. Volta a falar, quem é o nosso um. Doit do ponto de levar a carica. E aí, volta a aparecer. E caminhando ali, xux Ồz, eu tenho um…? Tenho um fundo públio vir com um oito. É que a nossa... Como tem muita dúvida... Tem dúvida que não é um monte... É dúvida, gente... É pra tocar... Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no gole Que eu fui abrir o áudio dela no gole Que eu fui abrir o áudio dela no gole Prostituto Lava, pulo, não vale nada Te ligando em sua chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela dada Não são nada Não é verá Hoje a gente larga Tem que largar não passa A noite acordada Nós é uma pelada A noite é marada Esperando com a espergada A noite é marürta Que que eu até não faz A noite acordada Naquela eternidade Faz ouro é demorada Esperando com a espergada Copa uma mirada eu não tô chegando e vai Dá pra dá pra dá pra dá pra dá prahofadá Dá pra dá pra dá pra dá pra economics E isso é bacana Do meio ao mar marino ante Mo Сухa Ai, pé Que vibe Tapa, 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 barata, tapa, tapa, barata, caraba Abre a porta, coração Em me sintonia, já vamos Eu adia a sensação Eu falo que Eu falo que Pra que, pra que Eu fui abrir o auge dela no rolê Que eu fui abrir o ar do tela do outro Próximo, tudo lá no fundo não vai dar De lidar e faixa nada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, só na mão nada Não há meia, hoje a gente larga Quem quer larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem quer larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Conta pra mim não que eu tô chegando e vai Fim demais Machuca, machuca Agora Pinta Fim demais 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 Qual o jeito mais fácil de entrar em contato com a natureza? Abandonar as filhas ação. E para que a natureza às vezes é cruel. É mais fácil reservar uma casa de férias na Hotéis.com e a sua estadia ainda é recompensada. Hotéis.com. Ridiculamente fácil. Sejam bem-vindos ao Super Nosso, na sua casa. Sim, tudo que tem no Super Nosso, você pode ter na sua casa. Olha como é simples. Acesse o site, escolha entre os milhares de produtos com o mesmo preço da loja, busque pelo produto desejado ou, se preferir, pode navegar pela categoria. O pessoal de lá escolhe para a gente como se fosse para eles. Pode confiar. Agora, informe o CEP e escolha. Você prefere receber em casa ou retirar na loja? Eu quero receber em casa. Depois, é só conferir a quantidade dos itens e fechar seu pedido. Aqui, você preenche com seus dados pessoais. Pode ficar tranquilo. Eles estão muito bem protegidos. Só dizer onde e quando deseja receber seus produtos. Como você quer pagar. Escolha e finalize sua compra. Mais fácil que digitar sem olhar. Prontinho. Seus produtos serão em prédios no horário agendado. Simples, rápido e seguro. Seus produtos serão em prédios no horário agendado. Já com os bordutos serão em prédios no horário agendado. Isso acaba melhor. Um beijinho. Pode cantar no seu ombro. Um beijinho. Um beijinho. Muito bom. Um beijinho. Eu deveria ter armado o pinheiro na verdade. Mas deixei de arrumar o meu pinheiro. Black. Aqui é roupa que me enganou a roupa. Vamos começar a arrumar. Olha, a entrada é muito boa. Vamos começar a arrumar. Vamos começar. Olha, a entrada é muito boa. Vamos começar. Vamos começar. Olha, vamos começar. E aí E aí E aí E aí Tem uma dificuldade Obrigada. 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 Gente, eu vou explicar o porquê meu papo fica batendo junto. Porque não tem lugar pra não ficar na casa. A casa é muito pequena pra gente. Que era cinco, agora é quatro. Antes a casa era pequena, agora tá mais pequena ainda. Sabe? A treta tá lançada, vou fazer o desafio. A treta tá lançada, vou fazer o desafio. Tá hipnotizada, vou passando o relógio. Tá hipnotizada, vou passando o relógio. Abaixa o tiro. Toma, toma, vai devagar. Abaixa o tiro. Toma, toma, vai devagar. Que o vizinho deve ser adorado, né? E agora me ama. Gente, ignora o coxinho. Ai, vai devagar. Ai, tá pra lavar o banheiro? Me ama lá que eu não lavar o banheiro. Agora é a parte. Agora é a parte. Tá hipnotizada, vou passando o relógio. Tá hipnotizada, vou passando o relógio. Abaixa o tiro. Toma, toma, vai devagar. Toma, toma. Abaixa o tiro. A parte feita pra essa vendedora. Vai devagar. A parte feita pra essa vendedora. Vai devagar. A parte feita pra essa vendedora. Vai devagar. Gente, pra quem não sabe, hoje é aniversário da Luluca. O que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer? Sério? Mostra um pouco pra gente. Passa a mão na cadeia, tá ligado? Não, não, não passa. Mas na hora que você caiu aqui, ó. Toma. Toma. Gente, vocês viram? Ficou azar. Nossa, bacana. Olá. Tchau. 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 O que é isso? A ideia é de apanhar meu pé em baixo Eu vou apanhar meu pé em baixo O que você mais gosta de fazer? Sério? Mostra um pouco pra gente Gente, isso que eu tô fazendo aqui agora O João meu que me dá pra me ver Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra mim Eu não tô indo pra mim Mas eu não tô indo pra mim Olha, puxa, meu braço E me sinto assim, tá? Vai ser que vai ser que vai ser que vai ser Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra você me chato, né? E aí depois eu te lembro Eu te lembro de mim Então eu tô indo pra mim Tive a ideia de jogar na cara dela Que a gente tira e ela tá aí com ela Porque, pelo menos, a gente foi cair Ele levou o celular dele Eu fui no carro No celular dele, eu tô fazendo o carro Então eu te peguei Eu fiz lá assim pra levar o carro Gente, quando eu descobri essa pressão Eu perguntei muito mais Aquele dano Tirei print Tirei print O celular dele Me enviai Depois que eu me enviai Eu mostrei pra minha amiga Tá namorando ele? Eu falei Aqui Pra 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 ser mais traumático Eu não sei o que ele vai ter que ir embora Ele foi embora de madrugada Então eu falo no dia De noite Que ele ia embora de madrugada Ela me falou Pra ser E hoje a criança tá me traindo Tá Gente, ela tava Todos os dias Falando Como é que ele tava Se ele tava bem Porque ela tava super preocupada Ela achou que eu tinha enganado ela Mas depois Eu pedi Eu tava gravando vídeo aqui do canal Eu Só fiz comentários E aí Adivinha Eu não sei O meu canal, gente Tchau Adivinha Minha amiga Falando Pra Cara Cara De Poxa Se é tudo Que eu tô falando Meu filho Eu não falo Que eu Diga Ela tá aventura Tá aventura Tá espanando Pai Era Porque eu Viva Só Diz Que eu Não tô Morro Câmbio Pelo Pocinho Deboche Pocinho Deboche Põe o pano No chão Põe o pano Debochado Debochado Eu vou tirar Debochado Nesse vídeo Nesse vídeo Não vai dar Nesse vídeo Nesse vídeo Agora eu põe Gente Como tá A música parou Não é só Porque o computador Desligou Porque agora O que eu Tava acabando A bateria Entendeu Agora a gente Vai esperar Eu não vou secar Por que que eu fiz Do isso No meu quarto Logo Porque eu sabia Que no meu quarto Eu teria que mexer Com várias coisas Debochado 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 Para carregar E liga A minha Alexa Liga a minha Alexa Pronto Ela tá Ela tá Continuando Agora Ela tá ligando E Vou pegar o produto E o pão Para tirar a poeira Precisa beber água Tanto que eu falei Minha Agua Já tá Sua A gente põe aqui Essa Aqui Não dá Não dá Por cima A gente põe a rata Que é a própria Para beber No bico Só a maior Que não pode É porque a gente tem Duas Essa pequenininha E essa Essa daqui Não pode beber Na boca No bico Essa daqui Pode beber no bico Igual vocês Vão ver Eu já tava esquecendo O pano e o produto Mas peguei E agora A gente vai tirar Não vou usar A gente vai usar Mas é só Para apoio Para deixar vocês Apoiados Não tem lugar Para apoiar Vocês A gente tem Livro de Lígua portuguesa Do terceiro ano Da minha amiga Da menina Que foi Bichinho Meu Não sabe Que traiu ela Ai gente Eu acabei de lembrar Não era ela Que me mandava A mensagem Era ele Ele tava realmente Preocupado Com os sentimentos Da minha amiga E minha amiga Me ligando Todo dia Falando Amiga Você tá aqui Na casa da Sapo Deixa eu ir aí Para desabafar um pouco Você Porque não dava Para desabafar Tudo No celular Senão Ninguém Enche a minha memória Eu nem mandava Um áudio De um De uma hora Gente Vocês não vão acreditar Que eu brinhei De mim mesma Você comprou Que o seu próprio dinheiro Não caiu Meu Deus Você é rica né Então Rica de saúde Eu sou Agora eu rica de dinheiro Tá Eu tenho mais dinheiro Que meu irmão Mais velho Que tem 19 Sou Tenho Não é mais Por quê? Quanto que tu tem E quanto que ele tem Gente Ele tem 5 centavos na bolsa Na carteira Só tem Mais 5 Então Ele só tem 10 centavos Eu no bolso Eu não tenho bolsa Então eu tô Na bolsa Na bolsa Na bolsa Gente Eu tenho 44 Não Na bolsa Eu tenho 31 E na carteira Eu tenho 13 Então No total Eu tenho 44 Tem mais dinheiro Que meu irmão Tenho É porque ele Vai pro rolê E gasta o dinheiro Desse todo Em bebida Em cigarro Gente A minha amiga Falei pra vocês Então Amiga Também tem irmão Mais velho Ela é a caçulinha Da mãe dela Eu não Eu estou do meio Da minha amiga Sabe E aí Ela começou a namorar O meu padrasto Gente Todo mundo da minha escola Acho que o meu padrasto É meu pai Por quê? Porque ele tem muito carinho Comigo Gente Reparem isso não Que eu só tô arrumando Meu sutiã aqui Que ele já tá me incomodando Agora eu entendi O que que as meninas Mãe Eu faço Nossa Eu tenho que pegar Meu livro ali no alto Que eu tenho que comer E tirar a poeira dele Pra começar Porque senão Meu irmão vai Tchim Tchim Meu irmão Que lindo Ele tem alas de poeira Entendeu? E por isso que eu tô falando Que eu tenho que Que eu Ele tá ali no alto Depois dele ali no alto Porque ele tá cheio de poeira Né? O que que tem a chave de filho Que tá fazendo No quarto A gente limpa a chave de fenda Limpamos E aí depois Vem que a chave Que a gente Lola lá pra cozinha Roupa do meu irmão Olha que legal Roupa A gente tem muita coisa Aqui do meu irmão Mas enfim Eu vou terminar aqui De arrumar o quarto Tirar tudo Eu tô tudo no lugar E Mais um Comprimento O computador Tá carregando Alexa Tocar playlist TikTok Tocar Tem isso que vai virar Um Não vou pular no quarto do meu irmão Vou pular no quarto do meu irmão A caixa de som Meu irmão Valentino Magalhães Eu acho que vou ter que fazer mais uma camada de vassoura e pano no meu quarto Por que? Porque agora que eu vi que tem muita sujeira em cima da cama Eu esqueci de bater a cama E antes Eu posso pular em cima da cama E a capa do computador da minha mãe no chão Também que minha mãe tem nem meu canal Nem meu TikTok Por que? Porque tem coisas delas Tipo assim Sem querer Gente foi sem querer Tá com um estilo lençol da cama Nossa velha Agora que eu vi que o lençol dessa cama que tá na minha cama Tá com o lençol da cama Tá com o lençol da cama Tá com o lençol da cama Cheio de bebezinha E como eu disse que vou ter que fazer mais uma vou ter que fazer mais uma camada Agora a gente limpa meu baú Minha coberta Minha coberta Santo Pai amada Essa coberta é difícil de dobrar Por que que ela é difícil de dobrar? É uma coberta assim Não é uma coberta É um edredom Então tipo assim Quem tem edredom sabe que é uma dificuldade pra dobrar um edredom Claro Não é por isso que eu tô atingindo o calor dos infernos gente Minha janela tá fechada Gente vê se eu tenho condições disso Eu tava aqui suando morrendo Falei meu Deus O calor desse tapete com todas as janelas abertas Meu quarto é o mais abafado Por isso que eu tô pingando suor Que a janela do meu quarto tá fechada Vem calma aí que eu vou ter que arrumar meu sutiã aqui Ah por que você só põe sutiã Precisa usar essa blusa Eu já usei essa blusa aqui Não gente é porque Minha prima usou Colocinho da Sutiã e aí ela Sem querer machucou as pessoas Vocês sabem o que Que se a gente não dá sutiã Quando a gente tá na idade dela Isso corre o risco de acontecer Então eu tô indo de sutiã pra escala todos os dias O problema é que eu tô indo com uma blusa branca Que é isso embaixo E aí sim Aparece o sutiã Alexa Alexa Tocar playlist favorita Alexa Alexa Tocar playlist favorita Pelo Santo Amor de Jesus Cristo Tocar playlist favorita Faz o ar na sua mesa Alexa volume 5 Pelo Santo Amor de Jesus Cristo Produtor 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 Tocar 7 Tocar Próximo, baú limpado depois de muito esforço. Primeiro, com o gredom. Próximo, baú limpado depois de muito esforço. 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 Ainda bem que é sábado, quem me chamou foi a Manu Que nada bebebeu, mas pediu pra espiar seu reto com a pizza É saca de domingo, mas lá fora o dia tá lindo Várias tão de pequenininho, vamos fazer um projetinho então Nem sei que dia é hoje, é só bololo de louco Põe na checa, sossega, não só se apareceu de novo e cala a pizza A pizza infinita Vou lá vai, vou lá vem, cala a pizza O rei do céu, tá com a janela que botou Tá fazendo uma hora Meu pai dá pra fazer uma hora, gente Eu já tinha gravado meia hora Não, meia hora não Quando eu tava lá preparando o produto, ele saiu Ele conversou comigo, meu irmão não comiu E aí, ele saiu até agora, ele voltou a junto Gente, eu tô começando a ficar tosinha, tosinha É, eu tô começando a ficar É, eu tô com a gente Essa boneca não faz tutti tutti Só sacanagem, esse negócio é gentil Apaixona, mas não se ilude E desce com o balão na mão A boneca é se ligar Sobe esse bundão no chão Sobe sem piquinha Ela só quer um copão bem gelado E dois tratos pra vim dançar Joga a mãozinha pro alto Que a brigadeira já vai começar E a borraquinha, dá-se a se cansar, ela não briga, ela não briga, ela não briga, ela não briga. Ela não briga, ela não briga, ela não briga. E a borraquinha, dá-se a se cansar, ela não briga, ela não briga, ela não briga. Ela não briga, ela não briga, ela não briga, ela não briga. E a borraquinha, dá-se a se cansar, ela não briga, ela não briga, ela não briga, ela não briga. Já mais que tá calor, gente, eu tô bebendo. Meu cabelo tá grande aqui, vem se prendendo, olha como é que ele fica. Imagina minha amiga da escola, que deve tá sofrendo. Que é o cabelo dela. O cabelo dela, amarrado, vem aqui, ó. Imagina, eu solto. Meu cabelo, meu cabelo é de Rapunzel. Rapunzel, né, ele vem aqui. Sabe? E aí, que agora eu tenho que arrumar o apartamento, eu não sou uma bagunça, porque eles não arrumam o carro. Ai, que bagunça. Olha aí. Não, a gente apaga a luz. Abre a cortina, né? Abre a janela também, que é santo, pai amado, eterno, Jesus amado. E agora eu começo a arrumar. Olha ali. A bagunça do quarto. Oi, gente. Vamos começar a arrumar o apartamento. Oi, gente, eu tenho impressão, eu tô falando com a minha mãe. Mãe, sua cama tá baixa, a mãe tá alta do jeito que ela é, né? Aqui, a cama da minha mãe é bem baixa. Ela não tá baixa, igual ela, não, a cama da minha mãe é alta. A cama da minha mãe agora não tá alta, igual tava hoje. Agora a cama dela tá mais baixa. Porque a cama dela bate aqui em mim. Então, ela bate aqui. Aqui, diminuiu isso, parece que tinha um colchão a mais aqui, que levantou e depois tirou e doou, não sei. Eu vou chamar com a minha mãe. E eu vou chamar com a minha mãe. Eu vou chamar com a minha mãe. Vamos lá, vamos lá. Alexa, 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 próxima música. Alexa, 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 Alexa Vamos lá. Eu fui passar meu irmão com minha mãe, meu irmão, meu padrasto com meu irmão, que eu ouvi uma criança correndo, mas é do prédio do lado, porque é um prédio e aí tem outro prédio. Comperta dobrada. Foi isso, gente. Vai ter que ser a parte 1. Vai ter que ter parte 1, mas que ódio. Mais um beijo pequeno e pequenas. Tchau!